Música Oi gente, a gente está indo para Orlando agora, estou perdendo a estrada de tampa Eu não posso olhar muito para vocês porque eu estou dirigindo, o Rodrigo está filmando Então a situação está oposta, o que você está fazendo? Mostrando as cachorras Elas estão indo junto com a gente, a gente vai deixar elas num hotelzinho que tem lá em Orlando E vamos seguir indo a viagem, então vou mostrar tudo para vocês Obviamente vocês vão ver os vlogs, vocês já vão ver a sequência Estou indo encontrar com o Jaime e vou ficar até sexta-feira, gente Então vamos lá, animados, todos animados Daqui a pouco quando chegar em Orlando, então eu volto a falar com vocês Gente, eu parei para ir no banheiro Todas as estradas tem esses rest area que você pode parar e ir no banheiro E as cachorras estão ali no carro com o Rodrigo Porque elas estavam latindo, porque eu comecei a sair para ir no banheiro Bom, faltam três horas para chegar agora e a gente vai deixar elas E daí nós vamos para o hotel, tá bom? Gente, chegamos aqui no hotelzinho, se chama BAS E a gente encontrou um brasileiro, aqui em Orlando tem brasileiro, estou tão feliz A gente... hello! A gente vai deixar as meninas agora aqui no hotelzinho Eu já volto a falar com vocês, tá? Gente, olha a minha cara, estou acabada, dirigi sete horas Mas posso falar, estou dentro do supermercado brasileiro Para! E as coisas que a gente acha aqui? Eu não sei nem o que falar para vocês Sabe quanto tempo faz que eu não como nada dessas coisas? Acho que vai fazer mais de dois anos Dois ou três Pedir três coxinhas O Rodrigo vai comer também três coxinhas O Rodrigo ainda pediu dois quibes E assim que chegar eu vou mostrar para vocês Está tudo indo para o Instagram Então você vai lá, me segue no Instagram, tá bom? Então tá Gente, deixa eu falar Acabei de comer a coxinha, não estou ordenando Acho que eu comi umas cinco coxinhas que vai dar para o ano todo, né? Porque eu não sei quando eu vou voltar para cá Aí, olha só quem veio me ver Neymar Neymar veio me ver Viu? Que bom Agora eu vou pedir um beijinho aqui nessa aula Estou numa outra padaria aqui No mesmo lugar onde a gente foi pegar No mesmo negocinho que tem aqui em Orlando Onde a gente foi lá no supermercado brasileiro Agora a gente vai para o hotel descansar Porque amanhã eu vou encontrar com o Jaime Para a gente gravar alguns vlogs para vocês Alguns vídeos, tá? Então se tiver mais alguma outra coisa Eu volto para falar com vocês, tá bom? Sou uma pessoa exausta Olha, posso falar O hotel está cheio de coisa em cima da cama Mas tem duas camas boas Dá uma olhada As camas são muito boas Tem uma TV Aqui atrás de mim A TV tem Esse espaço aqui Para fazer um office Tá vendo, ó? Um office E a vista Lá para baixo Ih, não vai dar para ver Amanhã eu mostro para vocês O hotel É super bonzinho É bom Organizado É limpo E a gente pagou Muito barata Diária Eu não sei quanto que a gente pagou Exatamente Mas eu vejo isso E eu vou falar isso para vocês No próximo vlog Eu vou falar direitinho o preço É super limpo E eu queria um hotel Que fosse a entrada Olha a minha cara Amanhã eu vou estar melhor, tá? Fosse um hotel Com a entrada para Que não fosse Essas sacadas Que qualquer um pode entrar Aqui precisa passar Pelo um portão O seu nome da reserva Está lá Eles te dão um cartão Que você põe no seu carro Enquanto você estiver hospedado aqui E você pode entrar Entendeu? Deixa eu mostrar o banheiro para vocês Eu me surpreendi Foi uma dica de uma Olha eu aqui, gente Eu estou exausta Deixa eu ver se dá para vocês verem Aqui, ó Eu vou mostrar o espelho Tem um espelho Deixa eu virar, então Pera aí Aqui O espelho A pia Vocês gostam de ver Aqui, ó Achei bem Um preço Bem honesto Para o que oferece E a banheira normal Né? Eu achei que valeu a pena Assim pelo custo-benefício Aí a porta Deixa eu ir aqui no fim Para vocês verem É bem grande o quarto Está vendo? Vou andando Eu achei que valeu bastante a pena Não tem micro-ondas Não tem nada Mas Você não está procurando micro-ondas Geladeira Frigobar Essas coisas Você pode ficar aqui E tem, eu acho que um quarto Com opção disso também Se você quiser Um pouco mais caro Mas eu peguei o mais barato Porque eu prefiro gastar com outras coisas Eu vou me despedir por aqui No dia de hoje Esse é o primeiro dia Então Quando a gente chegou Mas a gente se vê em breve Tá? Beijo Tchau